E aí Balinha, 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 balinha de café é bom demais, mano Já tem cara dentro da cara, já vai começar Amigo, cê tem mão, cê cai lá e picareta ele Correu, correu, correu Que porra, que porra Ela tira a primeira pergunta depois Pra que essa ignorância, meu irmão Pra que? Posso mais naifada, mano, eu to possuindo minha perna aqui O cara aqui Olha, olha, olha Bebe, Alec O cara caiu Não Big, big, big bang O cara tá vindo O cara tá vindo Ai, caiu, para aqui, para aqui Mata ele Isso aí é tiro Tá vindo, tá vindo Que é isso, mano Meu deus, vai só R, velho Opa, tem cara aqui Cara com a dobra Mata ele, mata ele, ele é bom Ai, ai, vida, vida Morreu, 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 morreu Alguém matou Meu deus, velho, que vai varar tudo, velho Mais alguém tem vida aí O cara vai varar toda, a moita inteira, mano Esse pau no cu Caralho, caralho Toma ai, ô, filho da puta Derrubei, derrubei, nossa, velho, sai Que cara chato, velho Que cara chato, mano Vai morrer, irmão Meu deus, vai dar 50 na cabeça essa 12, velho Nossa O cara correu, pegou a moto Ficou, viu Como assim, eu tava do seu lado, irmão Não, não deu tempo de cê me roubar, né É um cara aí, minha vida Cê tá estourando essa cor longe de mim O cara aqui, ó, cara aqui na cara Meu irmão, que se vira Beleza, irmão Ai, coda O que cê tá falando, mano Ai, socorro Não, meu irmão Nós tá longe pra caralho de você, velho O cara aí, amigo Vem, tá melhor Você, meu, cara Caralho, o cara duvidando Ah, tem Era bot Era bot, certinho Onde eu sou aqui naqueles idiota que pegou Indiota Big, 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 big Que finalizou ou caiu direto, Alex? Caiu direto Nossa, pronto aí, mano Não Beleza 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 Tá lá no cofre os caras em gás Tá lá no cofre, é? Deixa eu ver se meu vídeo renderizou, mano Se não eu vou Acho que nessa treta aqui Meu boneco vai parar de atirar, tá? Opa Tô descendo lá, hein, time Tem cara aqui em cima, cofre Desse cara, tem cara no cofre já Cara Para no cofre aqui comigo Morto Morto Preciso de ajuda Eu venho Meu Deus, vai Que torreta Que torreta maldita, velho Tá finalizando aí, velho Tá dentro do cofre lá, me adapta Atrás da porta Finaliza esse cara aí, mano Finaliza esses dois caras, vai Finaliza, finaliza, Alex Finaliza, Alex Finaliza, Alex Finaliza o cara no chão, Alex Boa, Alex O Douglas não finalizou não, ele é filho da puta Tem mais um caído ali que dá pra vocês finalizar também, tá? Tá na esquerdinha do cofre aí, ó Vai lá, Alex, mata ele Sua esquerda Costa sua, cara Onde você tá indo, mano? Tá, miado Deu 130 já, Alex Deu 130 no Douglas Sai daí, Alex Só tomar um tiro tu morre Matei um Alex deixou um miado e o outro ele deu 70 e pouco de vida, Douglas Boa, obrigado de ter chegado antes quando eu pedi ajuda lá contra os caras de baixo, mano Cadê o cartão do óleo? Alex, tem um negócio pra segurar aqui Vocês mataram o cara lá de cima que tava com vocês? Matei Matei Big, big, big bang E aí E aí? Aqui, ó o cara ali, ó Tá indo aí, ó Tô indo aí, ó Tá indo aí, ó Tá indo aí, ó Tô botinho Tô tentando chegar aí, ó Não, não precisa de você mais não, Alex Tá indo aí, ó Eu to preso, eu não sei cair não. Tem um cara aqui comigo aí. Cara comigo. Aí bot. Perdeu. Melhor ainda se for bot. Não, bot aqueles bot do... É bot contratado. Ah, meu irmão, acabei de sair na play aqui, ué. 35 lá em cima, mais 35. Tá miado colorido lá, o Multicore lá. Derrubei. Tem mais um. Derrubei dois lá, tá? Tá securando aí. Tá em cima. Não, é o cara aqui. Alex tá securando, né? Não, aqui ó. Ainda tem o time que contratou bot ali, velho. Esse time que era, a gente que era time de bot. Vou lá no coffee lá, ver se eu arrumo alguma coisa. Se sobrou, né, velho? Tem um medalhão lá, pô. Big, big, big. Vem. Resarmo. Resarmo. Caralho. Caralho, velho. Tinha um sniper no meio dessas. Putaria de loot aqui. Vai ser foder, mano. Ah, velho. Tá aqui ó. Foda-se. Não muda, velho. Dois caras comigo. Dois caras comigo. Dois caras comigo. Dois caras comigo. E é os que contrataram o bot. Eles tão na casa aqui, velho. Tão, tão na casa. 110 munos. No branquinho. Olha o bot desgraçado. Pode pegar a ajuda. 110 munos no branquinho, tá? Esse cara aqui. Eu dei um. Eu vou morrer pro bot, meu deus, o bot sato, velho Tem um em cima e um atrás Ai, o bot chegando Ah, são dois, eu vei um Morre aí o bot Tá restando lá, tá, Douglas? Não, tá não, ele parou, tá dentro da casa aqui Tô, me tô Morre aí, o sniper pra mim Meu costo é não, mano, azul Eu vou mexer no sniper aí Mais um, mais um Vai correr, vai correr Vai não, vai não, você tá me olhando ali dentro Vai lá, vai indo lá que eu dou um tiro de sniper nele Não consegui te ajudar Tem que subir o seu, mano Relaxa Caralho, cara, bateu o bagulho sem mim, Alex, você viu isso? Safado Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui mesmo Meu deus, cara, eu só quero ir no cofre, é Pode ir lá, mano É bot É bote? Bora de ter gente aqui Ah, enquanto eu vou Big, 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 bang Tem que ser o Alex O Arex, tem que ser o Arex Embora ele não mereça, porque ele não foi lá me ressar quando eu precisei Sim, cara, eu tava aí tava porra aí, mano, tava porra, que eu vi que você não tava vendo, você nem se moveu ó, o Peter Grinch aqui, será que é bot, Alex? vamos ver, se eu clicar e ele vier, não é bot Douglas, eu acho que eu preciso de sua ajuda, mano tá reto aqui, lá perto dos negócios de verdura, lá Peter Grinch, branquinho, parece que tem uma neve vamos montar, Alex, ele está restado, amigo você viu que o Douglas não fez nada pra te ajudar, né? mano, eu fui ter um, porque você falou que ele era bot, mano, você viu que era bot, você podia ter restado junto comigo, né? moto, 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 carro, carro, na real, carro, 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 na azul, carro, 105 vem aqui, Alex, vamos fazer uma invasão ali vai, 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 vai traz uma invasão ali cuidado coração podre, velho ayo,gebHo ele não viu que não me passou? ai, car煙 esquenta 15, gerade jogado aí está sem vida, você foi matado sai daí, Alex, sai daqui, Alex, sai daqui, sai daqui tem um cara, lá, helada matei, matei, matei um Ah, meu irmão, você tá de sacanagem, velho. Aí, morre aí, ó, trouxa. Se ponha tem um. Ah, não é amigo que o cara saiu tudo de aquilo. Olha o tanto que tá lagando, mano. Derrubei mais um. Correirão. Derrubei a sua verdade. Não, teve um que ocorreu, que tava meado. Era a isquinha de prova, tava o pessoal aqui, você matou ela. Não, não, teve um que ocorreu o pessoal de prova. Boa, Zou. Você pode tá tretando com outro time, então, não sei, mano. Big, 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 bem. Matou o cara, tá ligado? Matou, né? Finalizei ele, eu vou cair ele já. Oi, amigo, você tem locomoção. Locomoção. Tem três bolinhas, cinco bolinhas aqui, Douglas. O cara é no azul aqui, ó. Atrás da árvore. Ah, velho. Olha isso, eu travei atrás da arvorezinha, mano. Vai se fuder. Mataram, boa. Douglas, eu parei. Eu parei atrás da arvorezinha cravadaço. Ô, travadaço, mano. Vem aqui, Alex. Vamos bater um bagulho aqui. Mano, tô lagando muito, velho. Pô, é que barulha é uma... Tá me tirando, velho. Tá me tirando, velho. Vem aqui, Alex. Tô pegando. Meu loot maravilhoso. Tem cinco bolinhas ali, Douglas. Não, tô jogando com... Corre, corre, dois, três. Não, aonde tem bolinha? Aqui. Um quê? O levar. Corre, corre, dois, três. Corre, corre, dois, três. Esse carro aí já era, mano. Paralho, Douglas. Você tá atirando no carro, porra. Paralho, a vida dele. Porra. Não tem pizza aqui, não. Levar. Será que tem alguma missão de pegar essa porra aqui? Pizza, me gusta. Pior que pensa. Me gusta. Olha, uma skinzinha de pó. Deixa eu sair toda hora, cara. Joga pra cima. É divertido. Cuidado de mim. Poxa. Boa. Boa. Aoda, sim, de leite. Aoda, sim, de leite. Boa. 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 Ó o cara lá na frente, galera. Ó o caba lá. Caralho, velho. Tô travando. Sai, Douglas. Por que você vai ver mais um que eu, mano? Derrubei um. Puxa. 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 Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Já ressou, mano. Vem muito um cara. Caiu. É só um minhado e mais um. Uau. Vamos lá. Vamos lá. Acabei a play. Obrigado, obrigado. Ah, sai fora, irmão. Puxa o que dá. Tá vendo isso? Puxa o que dá. Puxa o que dá. Você ia pegar, mano. De qualquer jeito. Eu não tinha visto. Como é que eu ia pegar? Eu mato os caras tudinho aqui. Que boa, velho. E o cara que rouba a porra da... Não, enqueça a porra no cu, irmão. E dá todos os tiros possíveis nessa porra. Caralho, sua arma boa. E esse pingado aqui, Moscando, ué? O cara quer jogar com a R, com a 12, do Alex. Ele é solo. Ele é solo. Ele é solo. Ele é solo. A 12 aqui, cara. Pode pegar. Vou jogar com essa porra, irmão. E ninguém quer ela, gente, mano. Vou jogar com ela a primeira vez. Puxa. 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 Vamos, vamos. É tu arm... Eu estou sem vida. Agora que eu vi. Missão... Fazer missão importante, né, véi? Eu vou só matar bot esse merda, véi. Olha o cara miado, esse cocô. Não sei o que, véi. O importante é matar, véi. Por que que eu tô vagando tanto, véi? Vai se fuder, mano. É simplesmente inútil você der um bom cara de longe, né, mano? O cara morre com os caras restam insta, mano. Olha lá a play que os caras estão fazendo direto, ó. Pega a arma, mas não pega o medalhão. Só pra não saber que o medalhão tá com o cara. O karma tá com o cara. Eu não consigo desligar o rádio, véi. Fiquei, tipo, sintonizando... Vou quebrar esse mato aqui. Tem oito player vivo, ninguém vai dar cara agora. Tem o play lá em cima, ó. Grande nóis. Olha lá pra você. Tirou a roda, tirou. Ai. Porou o pneu. O cara é muito bom, véi. O cara é bom, o cara é bom. Tão vindo aí, inclusive, tá? Eles são tão bons que eles nem deram dano e tão vindo. Tem um cara aqui já, tá? Deixa eu derrubar um ali. Ah, não, véi. O Douglas gosta de tancar tiro pros caras, viu, mano? Irmão. Olha aí. Eles ruxaram e voltaram. Olha o outro lá. Eles gostam de ruxar e tancar tiro pros caras, viu? Olha o Douglas. A parede de concreto do carro. Aê. O carro aí, galera. Pô, irmão. Tem um carro aí, véi. Por que vocês não pegaram o carro, mano? Só tô mais fazia do que eu. Duvide se acertar. Duvide se acertar. Se acertar, cê é bom. Pô, me trollou, véi. O quê? Se eu vou chegar o negócio, eu vou espaçar na frente. Não pegou na minha frente. Muito bom. Ah, é. Eu quebrei a moitinha lá pros caras não ficarem lá. Se fodeu. Tudo planejado. Olha os caras. Ah, não, não, não. Eles são muito medrosos, né, véi? Eles foram pra... Eles foram pra ruxar. Olha onde os caras já tá lá, pô. Meu Deus, mano. Os caras estão na safe, velho. Os caras não podem ficar safe, né, véi? 105. Nossa, quase derrubei. É... Um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. No vermelho, no vermelho. Tem um carro aqui, galera. Só tem que matar o bot antes. Mata. 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 Se esse cara me acerta. Tá vendo alguém? Olha lá, na frente, olha lá. Vai atirar a nossa torre, tô hein. Pode ter caras na esquerda, tá? E se tiver caras na esquerda, lá. Pod! Boa noite, mas... Quem vai derrubar primeiro, eu ou o Douglas? Pela pedra, quebra? Torreta, torreta! Que engraçado, quem jogou essa porra? É eles aí Falei, tem uma hora que eu falei pra atirar na torreta, porra Quebraram a pedra, derrubou 110 ali o cara Nossa, só escomou 110 no outro Olha aí o ruxa Douglas pega tantos skills dos caras miados, mas é um filho da... Nossa, eu joguei muito aqui agora, velho Jogou sim, filho da porra Jogou sim, viu? Jogou sim, viu? Ai, velho Não tem culpa, porra Meu Deus, Douglas, quanto de dano que você deu, velho? 4800 Quantas eliminações você pegou, Douglas? 19 Eu dei 3400 e peguei só 10 kills, mano Tá tudo desproporcional E aqui olha o dano, velho Ah, tá Tchau 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 Tchau